E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer uma análise pra esses dois confrontos aí da semifinal da Copa do Brasil que acontece nesse dia 23, nessa quarta-feira de dezembro, beleza? E antes de eu passar as análises pra vocês, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações porque sempre que eu postar vídeo aqui, você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta. No dia de ontem não fomos muito bem nas linhas de handicap, mas o mercado de gols entrou com facilidade, principalmente o acompanhamento ao vivo que fizemos mais uma vez lá no Telegram, por isso se você ainda não tá no canal no Telegram, entra aí, o acompanhamento dos jogos tá sendo muito bacana, a gente tá conseguindo fazer uma leitura de jogo muito boa e às vezes não corresponde o que a gente espera pra jogo e no live a gente corrige, né? Então entra aí no Telegram se você ainda não faz parte, beleza? O link tá na descrição. Começando aqui a análise desses jogos da Copa do Brasil, nós temos aqui o Grêmio enfrentando o São Paulo, né? O jogão aqui. O Grêmio vendiu a eliminação ali na Libertadores, né? Perdeu de goleada pra o Santos. No último jogo empatou com o Esporte e ainda saiu atrás no placar, teve que ir buscar, teve uma expulsão também do time do Grêmio. Sofreu muito aí nesses últimos jogos, vendiu uma sequência de dois empates também. Empatou com o Santos na Libertadores, empatou com o Goiás. E agora vem pra esse jogo contra o São Paulo num momento um pouco conturbado, com uma pressão um pouco ali no Renato Gaúcho, né? Tem todo o seu elenco também. Enquanto que do lado do São Paulo, o São Paulo perdeu o Clássico, mas vem embalado, né? Venceu com facilidade o Bahia, Goiás, venceu o Esporte, goleou o Botafogo, goleou o Atlético Mineiro, que é um time que briga pelo título também do Brasileirão. Então o time do São Paulo vem com um pouco mais de confiança e numa situação um pouco mais confortável do que esse time do Grêmio, beleza? A gente sabe disso, a gente sabe que o futebol que o São Paulo vem jogando também é melhor do que o futebol do time do Grêmio. E aí a gente vai lá nas casas de apostas e encontra um menos 0,25 pro Grêmio e um mais 0,25 pro São Paulo, né? O que é que isso significa? O mercado tá dando um leve favoritismo pra o Grêmio, tudo bem esse leve favoritismo, até porque não é jogo de 90 minutos, é um jogo de 180 minutos, né? O Grêmio vai jogar em casa, precisa fazer o resultado, o Moisturinho tá mais alto agora, né? O São Paulo sai com empate nessa partida, é um bom resultado pra dentro de casa fazer seu resultado lá no Morumbi. Então esse menos 0,25 tá praticamente justo, né? Mas diante de todas as considerações que eu fiz, eu precifiquei a linha no handicap zero. Então mais 0,25 a favor do São Paulo, no meu ponto de vista, tem valor. Eu acredito que no máximo, eu acredito que tem grande chance de um empate essa partida aí. Porque o São Paulo vem jogar lá no Rio Grande do Sul num momento melhor e pode com facilidade encontrar um empate. Então mais 0,25 São Paulo é minha sugestão de aposta aqui nesse confronto, beleza? Próximo confronto, Palmeiras e América Mineiro. O Palmeiras vive um excelente momento também no campeonato, na Libertadores. Apesar de ter perdido a última pra o Internacional, mas nessa partida poupou alguns jogadores, né? Diante do Internacional, o Internacional também tava com um eixo muito alto. Precisando vencer, precisando fazer resultado, porque o time tava muito pressionado. Mas tirando esse jogo, o Palmeiras vem jogando também igual o São Paulo, com muita facilidade. Demonstrando superioridade diante de seus adversários. Vencendo com placares elásticos. E vai ter pela frente aqui o América Mineiro, né? O América Mineiro é um time que fez história junto com o Lisca. Chegando até a semifinal da Copa do Brasil. O time já fez seu papel que tem que fazer, né? Eu acho que agora, diante do Palmeiras, vai ter muita dificuldade. E apesar de ter resultados positivos, a gente coloca aqui, ó, um empate contra a Chape, uma sequência de vitórias. Mas são times da Série B, né? A gente não pode comparar os adversários que o Palmeiras enfrenta com os adversários que o América Mineiro enfrenta. Então, eu acredito aqui que o bom momento do Palmeiras possa sobressair diante do América Mineiro. E o Palmeiras demonstrar sua superioridade. Beleza? A linha do jogo tá no menos um. Eu acho que tem valor essa linha, né? Porque se a gente for lá na 8-bet, a Audi tá próxima a dois, esse menos um. Então, essa é a minha sugestão de aposta que eu deixo aqui pra vocês. Eu coloquei o menos um em 25 como linha justa. Acredito que o Palmeiras possa vencer por um ou por dois gols de diferença. Porque precisa fazer seu resultado dentro de casa, né? Depois, no jogo de volta, vai ser um pouco mais difícil. Então, menos um Palmeiras é a minha segunda sugestão de aposta. Lá na 8-bet, vocês encontram boas cotações para essas partidas. Beleza? O link pra ficar na 8-bet tá na descrição. E como eu falei, se você ainda não faz parte do canal no Telegram, entra lá. Porque se surgir a oportunidade de apostar ao vivo, alguma correção dessas entradas que eu fiz, vocês vão receber lá no Telegram. Beleza? Aqui na minha descrição também vai ter o link aí pra participar do grupo do futebol europeu. Tipster Arruda e Paulo Barreto comandam esse grupo. E se você gosta de apostar na Europa, chegou a oportunidade. Porque esses dois caras são feras demais. O Arruda já soma 14 unidades no grupo. Paulo Barreto também manda muito bem na La Liga, na Premier League. E tá na promoção, 30% de desconto, beleza? Tá aí na descrição o link pra que você possa participar desse grupo. Qualquer dúvida também ou sugestão, manda pra mim aí nos comentários que eu tô à disposição pra responder. Tamo junto, galera. E até o próximo vídeo.